Um ano depois que a Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, lançou a cartilha de Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar, os índices em relação à violência diminuíram dentro dos educandários. No primeiro semestre de 2017, houve uma redução de quase 5% em comparação ao mesmo período do ano passado. Em Montenegro, as escolas municipais também têm poucos casos de disputas entre os alunos. E um dos principais motivos para que essa redução tenha acontecido é muito por conta do apoio que a Secretaria de Educação dá aos educandários no sentido de erradicar os conflitos entre os alunos e também entre os estudantes com os professores. A gente tem que pensar na cultura do aluno. Quanto menos conflito você puder gerar com o seu aluno, melhor entender a cultura dele. Acho que a relação se estabelece mais facilmente. Então, a orientação é a escuta, a empatia, o cuidado, a acolhida, de ambos os lados. E, com certeza, esse aluno responde. Tanto que nas escolas municipais a gente não vê casos de violência, professor, aluno, muito pelo contrário. A gente vê uma situação de empatia, de amorosidade entre eles. Na cidade, as escolas também têm o apoio técnico da Guarda Municipal. Essa vigilância acontece principalmente em instituições de ensino localizadas em áreas onde há conflitos por disputas de pontos de drogas. De acordo com Rita, muitos casos de violência acabam na escola, mas foram gerados fora dos muros dos educandários. A gente tem a Guarda Municipal em algumas escolas que tem, os focos são maiores, existe um monitoramento, um acompanhamento. A gente também tem muito apoio da rede, o CRAS, o CRES, o CAPS. Porque a gente sabe que muitos focos de violência, eles vêm do entorno, é por drogas, é por brigas. Então, como que você vai tratar essa comunidade também? Não adianta a gente só tratar a escola, né? Nós temos que tratar a comunidade, tratar o entorno. Nas escolas municipais, não existe um programa voltado para o combate à violência. Ainda assim, o tema é abordado e discutido dentro de sala de aula com os estudantes, que são estimulados a participar de ações que promovam a paz dentro das instituições de ensino. Nos educandários, os registros de ocorrências são muito pequenos. Ainda assim, quando acontecem, a orientação da SMEC é de que tanto o professor quanto o diretor possam atuar como mediadores para reverter a situação de conflitos. Todas as escolas, elas têm ações pontuais de combate à violência, projetos. Não existe na rede um movimento único, né? Um programa que a rede instituiu. Mas existe esse trabalho dentro dos temas transversais dentro das escolas. A gente também traz a temática para o encontro de educação, na formação continuada. Então, a violência e a empatia e o bom relacionamento na escola, eles sempre estão presentes.